Bem, para você eu tenho um dono full of black death, rhapnodes and green gills a pharmacy of bitter pills Tá, a gente já achou um dos carinhas Go away, I'm not coming out without delay I'm the plague of fear of disease I come with wharf and rotten teeth These islands are mine, thou shalt not pass I bid you farewell with this wall of glass Ih, esse gás ali, que da dano A gente pode girar o catavento aqui Pra tirar o gás da frente e a gente continuar Beleza E aqui a gente precisa de uma bateria vermelha Ai, nossa, o bicho vomita Tá, a gente tá apanhando pros bichos novos Até entender o que eles fazem, né Mas fica de boa Deixa eu bater na porta Oi, de casa Tá, nós achamos aqui duas baterias Vamos colocar a bateria vermelha aqui Acho que deve liberar uma memória Essa memória não está aqui Beleza Vamos resolver a nossa questão lá A gente precisa da... Ah, aqui tem vida Pegar a vida Ai, peguei uma a mais, mas tudo bem Ó Aí, quando a gente gira aqui, a gente consegue Liberar aqui A mente está completamente cloudada por todo esse gás Eles ainda se escondem pra conseguir cuspir em você de longe, hein Tá, vamos colocar a bateria verde aqui Não vai funcionar Ela está perdendo seu ativo A gente precisa achar uma manivela Vamos abrir pra aquele lado ali, hein Vamos abrir pra aquele lado ali, hein Holymore, eles estão caindo por meio do céu Hum, eu pensava que eu sobrevi a Sit pneum fãs há muito tempo Ah, eu não posso botar a Marlos Ah, o que é estúpido está caindo. Espera, Dusty, você perdeu algo no árvore lá. O que é estúpido está caindo. Então pegue com a sua espada. A gente precisava dessa manivela há muito tempo atrás. Mas aqui também funciona, né? Está perdendo seu arvore. Isso deve ser fixado. E aí a gente consegue virar para cá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vou de casa. Boa! 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 Ah, toda vez que a gente bate vai acendendo alguma coisa. Boa! 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 Quer ver? Vamos testar, né? Não funcionou Aí, agora vai Ah, qual é a sequência aqui? Aí, eu não sei qual é a sequência Tem uma sequência aqui pra liberar a memória Mas eu não sei Vamos mais pra frente aqui, então Tava tocando uma música de boa aqui, mas Eu tirei a energia Depois a gente vê isso daí Que é uma memória esquecida, né? Vamos virar aqui Mais um pouquinho Aí a gente abre aqui Desvia pra o negócio cair no chão Aí, liga aqui Beleza Vamos continuar aqui Será que a gente tá perto do pesadelo? Vai lá E aí? E aí? Olha só Olha só Ah, eu consigo mandar de volta Essas aí que ficam explodindo Como é que eu vou saber? Se o jogo não me fala Descobrimos, cara Mas tá bom Vamos lá O negócio tá tomando Tá apanhando lá, hein? Eu tô fora dele! Beleza, ele foi embora A gente tem que ir atrás dele A gente tem que ir atrás dele Uma corda com gancho Né? Eu não posso usar a corda com gancho aqui? Tá Vou mandando aqui Vamos ver pra onde a gente pode ir, né? Ah, aqui, ó Isso é uma planta estranha Mesmo para o Freedom Isles É, o que é o cachorro? Pegamos, hein? Muito bem Agora a gente tem um helicópterozinho De maçã Uma atrás dele lá E aí, galera Como vocês estão? Eu estou aqui Vocês já viram os novos? As novas coisas Que vocês podem resgatar Com os pontos da live Dá uma olhada aí Embaixo no chat Pra vocês E eu estava like O que? Quando a mente Deixou a praticar o ukulele Um desastre de talento Se você me perguntar Mas... Finalmente, estamos aqui Oh O nightmare Deve estar aqui Em algum lugar Beleza Vamos encontrar Os pesadelos Safado Não Volta aqui Montanha Vem cá Volta aqui Montanha Aê Me leva É meio montanha Meio dente O que é isso aqui? Não sei Ei! Come back here Stink breath That wimp Never stops running Does he? Nah, all nightmares Are the same Cowards Come away Nobody's home Aê Apanhou Como é que é? Vem embora Não tem ninguém em casa Fala sério Esse negócio Tá bem junto aqui Néh Ah, eu preciso acertar Esse negócio Ei, Dusty! Essa árvore tem uma fluta estranha. Sim, mas como conseguir? Olha! Uma flor! Ah, e depois que ele morre, ele deixa... Ele deixa uma nuvem. Esse barfro não parece ficar morto. Esse bicho vai morrer. Muitas vezes a gente tem que acabar com ele. Tá. A gente pode usar aqui para voltar. Sim! O que? Oh, nada. Deixa eu dar uma olhada no outro lado, né? Porque... Acho que tá faltando itens. Daí a gente sempre vai para o outro lado procurar itens. Se não tem nesse lado, tem no outro lado. Se não tem vermelho, eu vou desmoronar. Ah, peguei. Aí, peguei um. Falta o outro. Uma é essa. A briga está fora. Tá, eu não tenho nada no inventário. Ninguém parece estar em casa. Vamos dar um check aqui também. Vamos dar um check aqui também. Tá. Então aqui a gente derrotou uns bichinhos. uns bichinhos. Mas... Não tinha nada aqui. Pra gente nesse momento. É isso? Isso aí não. Vamos furtar de novo aqui. E aí tem esse mortal aqui, né? Ai... Aparentemente a gente tem que ficar acertando... uma planta grande pra ela morrer e levar a flauta lá. Tá. Deixa eu pegar a flauta. A gente pegou uma flauta enorme. Aí, realmente o bicho é imortal. Vamos sair daqui. Vai. Vamos sair daqui. A flauta acho que pode ser usada como uma ponte, não? Vamos lá. Aí. A gente pode usar a flauta como uma ponte. É. Você já era mais forte, sabe? E você já era capaz de acertar. E aí. E aí. Obrigado por arrumar a flauta, mano. E aí. Beleza. Beleza. Consertei a ponte. Vou pegar uma vida aqui. E aí. 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 Não tem poder para o meu drum kit elétrico, mano. É realmente assustador, você sabe? Não tem jeito. Vamos colocar a energia aqui. No primeiro lado, a gente precisa de coisas. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tem aqui. Acho que a gente vai precisar desse elevador. E depois voltar com ele, né? Vamos ver. Vamos ver. Vou fazer eles apanharem. Cadê? Falta um. Beleza. Não. Não. Ué. Ah, será que eu tenho que subir? E aí pegar o escudo. Ah, beleza. E aí a gente põe lá agora. Beleza. Tá, e com a gente descendo aqui, a gente vai pegar esse carinha aqui. E vai por aqui. A gente vai subir. Não. Não. Ah, e a gente não consegue colocar, né? Ah, esse caminho aqui é para fazer com a esfera amarela. Ah, eu entendi, entendi. É porque a gente vai tirar a esfera amarela daqui. E daí a gente tem que levar de alguma forma. Certamente não. Hum, hum. Não acreditam, eu tenho que voltar aqui para as coisas funcionarem. Eu preciso resetar ele. Olha isso, gente. Tipo, é muito bem feito nos detalhes da programação e tal, né? Então quer dizer aqui, a gente tira a alaranja daqui, vai fechar o nosso caminho. Mas aí a gente vai por aqui, né? Pegue o disco. Aí a gente vai ali. O disco. Desce. Tira o disco. Vou pôr o disco aqui. Subiu. A gente vai pôr aqui a energia. Finalmente, a rua está clara. Sim, vamos pegar aquele... Ah... 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 Vê umaaks conselha. Tanto bowls com insultos. Beleza... A gente está passando aqui para o próximo ponto. O Viaduct da Originalidade. Muito bom. Olha ele lá. Volta aqui. Beleza A gente não consegue descer isso aí Tá, a gente pegou um item diferentão agora Tá, vamos dar uma olhada exatamente o que nós temos aqui E precisa de um negócio azul Vou pegar essa montanha aqui por esse lado Mais dessas bens, não liga o seu tempo Eu chego de um rato Eles solam tudo com a sua espada Ah, eu acho que eu preciso fazer ele destruir as plantinhas aqui Eu não posso matar ele assim Tá, já foi o seu propósito Vamos ver aqui, vamos pegar a energia verde ali Isso Tá, a gente vem aqui agora e põe a bateria verde Ah, essa aqui eu tenho que segurar É uma mecânica diferente Beleza, né? Ah, foi bem na hora que a montanha veio que o negócio caiu Eu tenho que ir pegando essas montanhas aqui Eu tenho que ir pegando essas montanhas aqui Você ainda tem que ir pegando essas montanhas aqui Esses dentes, né? No caso Aí, ó Vamos pegar um negócio azul Vamos descer aqui Outra bateria de Synapse Nós perdemos um soco antes Vamos olhar Aonde que a gente viu? A gente tem uma azul Um parafuso Ah, eu voltei a parte do mapa Eu preciso me acostumar que dá para fazer isso Mas não é essa a ideia Vamos lá, galera Bora, bora, bora A gente viu um lugar para usar ela Não sei aonde, hein? Aquele disco está protegido Eu não consigo pegar E aqui embaixo? É, aqui embaixo eu não posso fazer nada por enquanto É, aqui embaixo eu não posso fazer nada por enquanto Eu não posso ver as outras pistões aqui Vamos usar a bateria azul aqui Vamos usar a bateria azul aqui Liberamos mais um espaço O que? Bem, pelo menos podemos passar agora Aqui tem uma casa de alguém Ou de casa Não? Não Então vamos subir E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri